Olha galera, beleza? Estamos continuando aqui o Code Fear Ana? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Meu nome é Tom Hansen, eu sou um amigo Por que eu deveria acreditar em você? Porque eu estou aqui e você não está morto Ha, engraçado. Onde está o Dmitry? O Yusupov está morto Boa, o pastor merece isso Então, você pode me dizer o que está acontecendo aqui? Ele disse que você tinha algumas respostas Ele mentiu, eu não tenho respostas Então quem faz? O Papa faz, nós podemos radioá-lo, ele sabe o que fazer Beleza galera, a gente vai ter que ir até na sala de rádio agora Eu acho que você e eu estamos ligados, Hansen Nós vamos ambos fazer isso, ou nenhum de nós vai Eu voto por ambos Eu não acho que você tenha escolha Um documento aqui Uma carta de Kamsky Kamsky Minha querida Ana, eu tentei muitas vezes escrever essa carta Mas eu sempre falhei Eu quero dizer que sinto muito pela maneira que o meu trabalho afetou sua vida Desde que sua mãe morreu, eu a coloquei no inferno Contínuas mudanças Duros tutores, internatos, remotos No entanto, você sabe o quanto o meu trabalho significa para mim Especialmente desde a nossa chegada a Estrela de Sacalim Galera, Estrela de Sacalim, para quem não lembra É a base petrolífera Eu percebi que nunca lidei uma infância normal Mas convém em mim, eu vou lhe dar uma vida extraordinária Eu te amo muito, papai Beleza Opa O que? Como é que eu pauso o jogo? Ah, P, pausa o jogo Beleza A munição aqui não tem nada para pegar Kit médico aqui Isso aí, Ana O bagulho é louco Isso aqui é um frigorífico, cara? Não tem nada O que? Eu tenho uma ideia sobre a garota Ela é o filha de Víctor Kamsky É importante, que você mantém ela vivo Sim, eu sou um ciência Não? Eu diria que ela é valhável Guarda ela com a sua vida Eu mantém ela vivo Você é melhor Se mora, é tudo o final Ola Caramba, deixa eu ter um Uma recuperada Rápida aqui Beleza, peraí, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo Opa, peraí Missão aqui, na verdade, né Se eu continuar na sala de rádio, isso mesmo Eu tenho que protegi-la, é uma questão de vida ou morte Tá, beleza, pô, meu cara não tá para me admirar Não, olha que viagem Ah tá, tava com o shift apertado Caramba, o que é isso, cara A agressividade é essa Provavelmente a corrosão, né No navio Vamos lá, a sala de rádio é pra cá, né Alojamento de circulação aqui, a parte de baixo Vamos lá Cara, jogo muito, muito legal Esse jogo vai muito bom, cara Bom, minha vida tá cheia, né Não precisa pegar kit médico Peraí que eu tô confundindo os controles aqui Vamos lá até a sala de rádio agora Sala de rádio é pra cá Se eu subir a escadinha Se eu não me engano, é isso aqui mesmo Salvar o jogo, beleza Salvar em cima, né Aqui está a sala de rádio Bom, nós podemos chamar a plataforma de hidratação Que meu pai trabalha em cima O cara fala que é pra não voltar E ela fala, tô voltando O que é isso, mano? Ok, Hanson, aqui é o plano Você encontra os códigos, você precisa deslocar o autopilot Põe aquela coisa na oreligão que Ana está falando E faça o seu pai lá Você é a guarda costeira E o pai dela é necessário de resgate Vá resgatá-la Essa porta não abre não, né Não, beleza Vamos, agora a gente tem que ir aonde Peraí O capitão Lombenz Que se trancou em uma câmera frigorífica Eu tenho que encontrá-lo Com o código de Ana Eu serei capaz de abrir a outra porta do converse traseiro Encontro o código, já sei onde é que é Agora, como que eu vou pro converse traseiro, cara? Vamos ver aqui Creio que não seja por aqui Ó, não Aqui é o ninho do corvo, né Que eles chamam Não, aqui é o converse traseiro, sim Mas como é que eu chego lá embaixo? Eu não lembro Aqui eu acho que não dá pra passar, né Não, aqui dá Calma aí Mas aqui Aí tem uma porta aqui Se eu não me engano Ah, não Mas aqui dá pra passar no capitão Cara, olha que legal, né O converse dianteiro O converse traseiro logo ali Não consegue descer por aqui, né Vamos ver qual o caminho Eu não lembro agora, cara Como eu já falei com vocês O jogo não tem mapa Tem que fazer meio que o mapa mental Eu acho que essa parte de ele não ter mapa É muito bom É um... Uma... Creio que seja um detalhe Que faz você prestar mais atenção ao jogo Entendeu? E eu vou por aqui, então É isso, cara Nossa, cara Tentou atirar mais a... Tava com a escopeta retraída na hora Beleza Como é que eu vou procurar esse traseiro agora, velho Aqui, sai Uai, eu já tinha vindo aqui? Ah, tá Aqui é o... Nossa, mano É complicado A própria... A própria onda O navio quase virando Tava me trazendo pra cá Vamos ver se dá pra voltar pra aqui pela frente Não lembro Acho que não Não, eu consigo sim Tá certo Eu consigo sim Se eu der a volta lá pela... Por perto da casa das máquinas Nossa, cara Beleza O bicho ia me chutar, velho Caraca Nossa, nossa, nossa Vou sair Vou sair rolando Nossa, cara Melhor ter batido na madeira Antes de ter caído Cadê, cadê, cadê Nossa, cara Merda Bom, já foi Ver se eu consigo passar pra cá Antes de cair Consegui, beleza Agora se a gente entrar aqui A gente sai lá na... Olha que legal, galera Como eu mencionei Acho que foi no primeiro No segundo vídeo Assim como nos jogos antigos Uma coisa muito interessante Nos Resident Evil Que tinha É que quando o personagem Ele via algum item Ele ficava olhando Algo que chamava essa atenção O Hansel Ele fica olhando Pro corpo do cara Muito massa, cara Então, tipo assim, né Dá um ar mais realista Um pouco ao personagem Acabou ele de ir, cara? O que é isso? Agora Ah, perfeito Já saímos aqui, cara Que top Vou esperar a onda Beleza Como já tá No convés traseiro Agora eu não lembrava Que saía ali Que já saía ali, né Eu achei que saía Em um lugar Totalmente diferente Vamos lá As portas Do convés traseiro São aquelas duas ali Onde eu já tinha desbloqueado Ah, merda Merda, cara Nossa Chega o bicho A me jogar no fogo, velho Ó, uma tá desbloqueada É a outra ali Que eu preciso acessar Perfeito Isso daí Ó, aqui a gente Não veio ainda Tem um exocelo aqui Perfeito, galera Tem outro Não é muito bom, né Ficar usando a manição De escopeta, né Mas Pelo menos a de escopeta É uma só Ó, o bicho Teleportou lá pra baixo Deixa eu ver se aqui Eu te testo aqui Estação de bombeamento Vamos ver aqui Ó, já abri uma porta Beleza Objetos Ou documentos Atenção Equipe de manutenção Trabalho de manutenção No sistema de bombeamento Programado para 14 de dezembro Foi adiado para 18 de dezembro Devido a atrasos Na obtenção de filtros De substituição Uma vez que o risco De inundação É maior É aconselhável Guardar qualquer tipo De munição ou armas Nas salas cujas portas Podem ser bloqueadas Por pressão Anishenko Beleza Anishenko estava Totalmente correto Ah, galera Aquela sala lá Se eu não me engano Na verdade Eu não lembro Onde é que sai aquela porta Ali não Mas beleza Vamos seguir o caminho aqui Eu acho que eu sei Na verdade Acho que eu já sei Beleza Saímos na sala Das máquinas Perfeito Deixa eu ver Essa munição aqui Que eu ia pegar mais cedo Eu não peguei Ah, eu tenho que carregar minha arma Não é aqui Cadê a sala de produção Agora Eu acho Que aquela porta ali Saí aqui Não Não Não, peraí Ué, eu não tinha vindo Nessa sala aqui ainda não Ou vim Isso aqui É a sala Não, já passei Aqui, já passei É a sala do outro lado Vamos lá então Não lembrava, cara De ter entrado aqui Então Tem um caminho Por ali por baixo Eu acho que é Não andar debaixo Da sala das máquinas ali Que sai no Aqui, ó Desce aqui E aí Vai cá É a sala de propulsão Tem um caminho aqui, cara Que sai no No Vai cá é o que? Não tem nada aqui não Deixa eu pegar Por essa sala aqui então Ah, é aqui mesmo Eu acho que é aqui Ou não Não Não, é isso É aqui mesmo Ah, e de um lado A gente tá numa Num porão De Aqui, ó Ó, bem pensado, cara O que é isso, véi? Agora ferrou Foi tudo, hein Ó Ups Acabou com a nossa Nossa trajetória Mas Se a gente sair aqui A gente consegue Opa, não salveu Coloquei pra salvar Perfeito Se a gente sair aqui A gente dá a volta E entra no outro porão E nem que o outro porão O porão fica do lado Não sei se vocês estão entendendo, galera Mas o outro porão fica do lado É, os catambolados Cara, tem um aparato que a gente atira ali Ah, cara, para 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 Outro porão A gente tirava ali Que aquele Ah, mané É, aqui ó Eu acho que a prioridade tem que ser matar os caras tão armados Perfeito Vamos reunir eles todos em um lugar só agora Ó, os bichos vão ficar dançando lá Não sabia que eles perdiam o interesse tão rápido assim, não Achei que eles demoravam mais tempo, beleza Aí, aqueles dois bichos Bichos que estavam presos aqui, né O bagulho caía na cabeça deles Mas, enfim Não funcionou como a gente planejava Porque eu não lembrava aonde que a gente tirava Vamos lá, carregar nossa carro Ó, tem outro carregador aqui Deixa eu ver se essas caixas aqui explodem Não creio que explodam, não é mais Pode ser que tem algum item aqui, alguma coisa Não tem Ô, louco Só acho que não tava carregado O imóculo tava vivo Saiu o exocelo Bom Ah, vai dar pra que tá tudo queimado, né Tudo queimado Ele não acha nada Nessa sala aqui a gente não tinha vindo ainda Mas essa Agora Essa porta É aquela que a gente tinha apocado a caixa Onde tava dando choque Aqui em cima Pelo visto Não tem como subir, né Não mistério Como é que os caras foram para ali Beleza Agora ela vai abrir Tem que tomar muito cuidado Porque essa porta tem um bug, cara De que se você abrir ela muito pro lado Você meio que sai na frente da caixa ali E fica tomando choque infinitamente Ó Beleza Vamos esperar o exocelo sair Uai Beleza Vamos na cama do frigorífico Aqui Ok, eu encontrei o capitão Ele é um corpílico Qualquer que tem ideias Seja o botão Experiência com o que é isso, certo? Aqui ó É Oh, o que é isso? Quem é o Lubensky aqui então, véi? Com certeza não é esse cara aí não, né Beleza Vamos pegar o arquivo de serviço aqui primeiro Uma página sobre mutações Assim como eu mencionei no outro vídeo, cara O jogo ele é muito interessante, véi Em relação a A explicar como é que a mutação acontece Como é que Como que apareceu os exocelos, tá ligado? O jogo ele não deixa aquele ar Tipo assim Ah Não sabemos como é que aconteceu Ou Ele não dá uma explicação rasa Sobre como começou isso Como ocorreu e tudo mais O jogo ele explica muito bem como aconteceu e É muito bem explicado Muito perfeitinho a maneira que o jogo é explicado Muito científico A notação é sobre as mutações Um dos efeitos imediatos de infestação Por um ou mais exocelos É que a organização biológica do corpo Do hospedeiro E a morfologia Começam a mudar Para se adequar às necessidades do parasita Indivíduos já não necessitam dormir E suas funções cerebrais superiores São reforçadas Como a carne É gradualmente devorada Pelo exocelo Sua pele Uma das grandes protoperâncias Parecem estranhas E às vezes Rasgam a pele A infestação também Impõe um implacável Programa de modificações físicas Do hospedeiro Sem dúvida Para melhor os proteger Enquanto seus corpos Se tornam incrivelmente Fortes e resistentes a danos Semelhante ao mecanismo Observado no câncer A infestação A infestação Implica numa multiplicação das células E um aumento espetacular Do volume dos músculos Os efeitos da mutação Começam quase que imediatamente Após a infecção Os primeiros sinais clínicos De alterações mutagênicas Ocorrem a partir de 3 minutos Ou pouco mais de 2 horas Com os efeitos médios Ocorridos após 26 minutos Um terço de todos os sujeitos Demontraram uma forma Adicional de mutação Estes espécies desenvolveram Estes rebentos Principalmente na parte superior Do peito Dos ombros E na parte de trás Do pescoço Estes rebentos Parecem funcionar Independente do corpo Ao qual estão ligados E de ter o seu próprio Centro de locomoção Após a dissecação Foram encontrados Órgãos sensoriais Principalmente relacionados A falta e audição Em alguns exemplares Estes rebentos Eram rudimentares E mal chegavam A um sentido de comprimento Em outros Eles eram mais desenvolvidos E chegavam a ter Mais de um metro de comprimento Beleza Provavelmente Esse cara vai pular na minha cara Então a chave Chave do alojamento Do capitão Agora a gente vai poder Abrir o cara Parece mó O zumbizão Aqui Olha só Não sei se consigo ver A cara dele Aqui, olha lá Uma loucura Esse cara aqui Vai voar na minha cara Caramba, que susto Mesmo sabendo Que ele ia pular Eu tomei um susto Ó, munição de escopeta Beleza Vamos lá Vamos ver o que Esse cara tem O corpo dele O cara emagreceu Instantaneamente Vai sair aqui Do porão Por que tem Essa caixa aqui Ah, não mudou nada Não, achei que Desligaria alguma coisa Tem mais duas portas Do porão Aqui Cortei o Cortei o O texto Cortei a A linha De diálogo Que vacilo Agora eu nem Fossei saber O que ele estava falando Uma carta de O que o rebento O rebento se aloja No cérebro Da vítima O antídoto É impotente Em paralelo O Dr. Kamsky Está pesquisando A forma de limitar O crescimento Dos acelos E assim bloquear O desenvolvimento Dos rebentos O Dr. Kamsky Assegurou-me De que haveria Resultados Haverá Resultados significativos Nos próximos três meses Desde que ele receba Novos exemplares Como eu falei Galera Muito bem explicadinho As coisas do jogo Infelizmente É um jogo Que ele não Teve Todo O Como é que eu posso dizer Todo o sucesso Que ele deveria ter Provavelmente Não, não Estou dizendo Que é o melhor jogo Do mundo Claro que não Mas provavelmente Grande parte do sucesso Vou abrir aqui Teve um bicho Que empocou A porta do outro lado Provavelmente Grande parte do sucesso Dele foi ofuscado Pelo lançamento Do Achei que eu ia Passar pra lá Sem querer Grande parte Do Sucesso dele Foi ofuscado Pelo Resident Evil 4 Que saiu no mesmo ano Acho que foi Bem próxima A data dos dois Na verdade Bom, aqui não tem nada Não, né Achei que Ia ter o cara Aqui Porque Meio que quiseram Estourar a porta ali Tô louco Achei que aconteceu Alguma coisa Mudou a tela do nada Peraí, peraí, peraí Vem embora Agora Eu tenho que ir pra sala Do capitão O cara já ia se curar ali O cara é esperto Meu parceiro Bom, aqui não tem nada Ah não Tem alguma coisa aqui Assim Um shampoo Não, peraí Tinha aparecido Interagir ali Ah, acho que era Um corpo do cara Ou não, né Vamos usar um kit médico Aqui Enquanto a gente ainda tem Aqui Aqui Acho que ele já entrou Também Ah tá Aqui dá pros banheiros Banheiros não Pros armários Vamos lá Na sala do capitão Ah, nossa Não tem nenhum outro Do outro lado Destrancamos a sala do capitão Agora a gente vai pegar Os códigos Pro piloto automático Deixa eu só Tem uma porta aqui atrás Que eu tô aqui destrancado também Ah não, peraí Tinha que subir na porta Aqui Olha que louco Estava trancada Ô louco Como assim? Não acredito nisso Cara Putz Mas eu acho que Só dar a volta aqui Já sai Já sai lá Ah, vou ter que descer Ah, tô de boa Tá perto Tem essa munição aqui Agora, né Agora a gente tá precisando Putz Eu achei que ia trancar A porta Que vacilo Complexo Complexo Vamos lá Uai Que isso, véi Vou ter que dar a volta No jogo todo As ondas aí Galera Galera Galera, esse jogo Seria muito bom Se ele tivesse um remake Qualidade das ondas Qualidade das ondas Do jogo é muito boa A gente tá de frente Com a sala de rádio Beleza A parte boa A gente não saiu tão longe Só dar a volta E a gente tá na sala Antes de novo Eu jurava que ia destrancar A porta Que eu poderia entrar Pelo outro lado Acho que eu ia abrir O cortocaminho Beleza Tem nada pra mexer Aqui, né Exceto O diário do capitão Perfeito Encontre Ana No posto de vigia É o... Muita gente chama De ninho do corvo, né Acho que agora é por aqui O... Mais uma vez, vamos salvar o jogo. Perfeito. Estou morto. Estou sério, Hansen. A única forma de sair do jogo é se eu te ajudar. E eu não posso te ajudar se eu puder falar com você. Então, uma vez que você estiver no board, você põe essa jammer. Entendeu? Desculpa, você está se rompendo. Eu não posso te ouvir. Hansen! Hansen! Só brincando. Põe a jammer. Põe a jammer. Beleza, vamos pro linha do curvo agora. Como eu mencionei, eu creio que seja por aqui, né? Ah, é por aqui sim. Seus bichos tem pra comer a mulher já, velho. Hansen, ajuda-me! Corre, mulher, que o pai vai dar um jeito. Meu, churrasco grátis. Só que a gente perde todos os íbens, né? Vai continuar vindo bicho. Vai. Vai. Vem. Vai. Vai. Fiquei em baixo. Eu acho que achei mais um bom embaixo. Vamos para cá, aí sim, hein? Poxa, esse cara não tem nada. Vamo, 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 vamo. Não dá para ver o navio virando? Ópa! Rápido, Hanson! Você certeza que você quer fazer isso? É a nossa única chance! Como eu sabia que você ia salvar isso? Eu esqueci o nome do navio! Dessa hora o ex-do-selo se aproveitou da gente A gente pode fazer uma denuncia formal com o ex-do-selo Eu esqueci o nome do navio O nome do navio é um nome muito interessante Como que é o nome do navio? Viu, cara? Pô, não vou saber agora, não vou lembrar agora. Enfim, galera, colidimos aí. Eu caio aqui? Caio! Nossa! Aí tem que ficar apertando, acho que é eu, espaço. Ah, pra cima. Beleza. Nossa. Não vai afundar, cara? Eu sei que ele fica parado aqui, né? A diferença seria se ele afundasse. Vamos ver como é que foi estado. Agora, não sei se é por aqui. Ih, perdi todas as minhas armas, ó. Ih, acho que nem dando a avança por aqui, ó. Ah, é, a gente tem que dar a volta aqui. Parece que... Não tem nada. Vou roler aí, cara. Vou passar aqui. Nossa, cara, quase que eu morro. Já estou com pouca vida, já. Que isso, não estou conseguindo correr mais não. Perdi a resistência. Ah, morri. Putz, cara. Consigo morrer no jogo, cara. Já parece que nem nasceu. Ó, apertei espaço e nem vi. Beleza. Vamos lá. Opa. Não posso deixar um da venta em vista, não. A gente está carregando, não, velho. Uai, a resistência dele não está carregando, não, velho. Diretão, né? Beleza. Deixa eu dar uma olhada. Olha o tamanho da plataforma, galera. Que coisa incrível, né? Será que a plataforma balança, assim, na realidade? O que é isso, cara? 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 Deixa eu ver primeiro se alguma porta... Ah, arrasta que abre. Tinha que apertar de novo o botão do elevador. Nossa, cara, ó. Perfeito. Beleza. Ah, cara, o que é isso? Eu me vi logo um vaporzão na minha cara. E aí, galera, ó. Muito bom de mira mesmo, certo? O cara está correndo, mas sempre fica parado. Beleza. Aqui. Arsenal. Também estou vendo tiro aí, ó. Eu não sou bobo, né? Vou primeiro no Arsenal. Se não me engano, a gente pega as armas de volta aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai, cara. Não pega não? Vai, então não é que não que a gente pega as armas de volta não. Calma aí. Tem um lugar aqui que a gente pega as armas de volta não. Calma aí. Tem um lugar aqui que a gente pega as armas de volta não. Calma aí. Ah, tá. Aqui a munição também. Aqui eu acho que a gente não pega a arma de volta mesmo não. Acho que é na... Na próxima sala. Beleza. Vamos ver aqui quanto tempo que a gente está. Galera, a gente está com um tempo bom de gravação aqui. Eu vou finalizar essa parte... Eu achei quatro, né? Já até esqueci qual parte que é. Finalizar a parte quatro aqui. E a gente continua no próximo vídeo, galera. Muito obrigado quem quiser curtir, se inscrever, compartilhar aí. Quem acompanhou até aqui, galera. É isso daí. Valeu.